As vésperas de uma das decisões que pode mudar o rumo das eleições de 2018, das eleições presidenciais, manifestações contra e a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrem em todo o Brasil. E aqui em Peratriz não é diferente, tanto que foi montada toda essa estrutura para acompanhar o julgamento do ex-presidente. Quem passava pela praça olhava com atenção o movimento. Muitas pessoas se reuniram para acompanhar a decisão do tribunal. Panfletos foram distribuídos e o ex-presidente estava até estampado nas camisas. Que ele tenha pelo menos o direito de ser candidato a presidente da república. Então essa é a nossa torcida e essa é a mobilização em todo o Brasil. O ex-presidente Lula é acusado de corrupção por supostamente ter recebido da construtora OAS um apartamento no Guarujá, litoral de São Paulo, como propina em troca de favores para obter contratos com a Petrobras. Lula foi condenado em primeiro grau a nove anos e seis meses pelo juiz federal Sérgio Moro. Mas tanto o líder petista quanto os empresários da OAS condenados negam as acusações e recorrem da decisão.